A criação de um plano estadual de produção de fertilizantes foi debatido em audiência pública pelas comissões de tributação, ciência e tecnologia e agricultura da Alerj. O preço do gás, que é utilizado como insumo na produção, foi apontado como fator relevante para o aperfeiçoamento do projeto de lei. O plano foi proposto pelo presidente da Alerj, o deputado André Siciliano, e está tramitando na Alerj. Entre os objetivos da proposta estão a atração de investimentos para o Estado, distribuição local de fertilizantes, fomento de atividades ligadas à nutrição de plantas, além de um tratamento tributário diferenciado para a cadeia produtiva no Rio. O pesquisador da empresa brasileira de agropecuária, a Embrapa, explicou que o país importa 89% dos fertilizantes usados na produção agrícola e que isso representa mais de 18 milhões de dólares que deixam de ser investidos dentro do território. Para ele, o Rio de Janeiro é um celeiro de oportunidades para o setor. O Rio de Janeiro vai contribuir com a produção nacional em pelo menos 10% do que o país vai crescer em produção. O Rio de Janeiro será um grande ponto de entrada dos fertilizantes que a gente vai continuar importando, porque hoje ele entra mais para São Paulo e Paraná, mas o Rio tem um grande potencial. E principalmente o Rio de Janeiro vai ser o local central onde o desenvolvimento tecnológico dessa cadeia vai acontecer. Representantes de instituições do Estado elogiaram a infraestrutura do Rio diante do cenário internacional. Conseguir produzir fertilizantes e exportá-los também é uma das metas a longo prazo com a aprovação do projeto de lei. O que a gente mais escuta é que o Rio de Janeiro é muito pequeno e que efetivamente não teria um potencial de produção muito grande. É por isso que a gente traz uma comparação com a Holanda, que é menor do que o Estado do Rio de Janeiro, tem número de propriedades rurais menor do que no Estado do Rio de Janeiro e produz mais do que o Brasil, em termos de dólar, em termos de exportação de produtos agrícolas. A gente tem um potencial muito grande para crescer o agronegócio do Estado do Rio de Janeiro, que representa apenas 5% da matriz econômica, e que esse potencial, por exemplo, pode ser alavancado por incentivos como esse. Também foi ressaltada durante audiência pública a capacidade tecnológica e de pesquisa do Estado do Rio para o desenvolvimento de estratégias que garantam a produção local de fertilizantes. O Rio de Janeiro cedia, na minha opinião, o maior parque científico do Brasil, várias instituições universitárias federais, universidades estaduais, institutos de pesquisa federais e estaduais de grande porte. E, além disso, o Rio de Janeiro produz petróleo e gás. Hoje, um dos debates da audiência foi justamente esse ponto. No processo de produção do petróleo, extrai o gás também. Esse gás pode ser insumo para outros processos produtivos. O presidente da Comissão de Tributação da Alerj, o deputado Luiz Paulo, falou sobre o impacto do preço do gás natural na produção dos fertilizantes e como instabilidades políticas e econômicas mundiais, como a guerra na Ucrânia, prejudicam a distribuição do gás ao redor do mundo. Nós somos grandes produtores de gás natural, mas 60% dele é enrejetado. E o que está no mercado está tratado como se fosse commodity, a um preço absurdo. Então, se a gente quer usar o gás natural como insumo da produção de fertilizantes, nós queremos que tenha preço competitivo. Senão, vai botar o preço do fertilizante também lá no céu. Só no dia de hoje, se viu, tem quatro áreas potenciais. Além da área do Compergem, Itaboraí, a região de Itaguaí, a região do Porto do Açu e também a região do Porto de Cabeunas. Nós somos o terceiro, quarto produtor de commodities agrícolas do mundo. Então, eu acho que esse é um caminho bastante interessante que veio à tona de forma gritante depois da invasão da Rússia à Ucrânia e essa guerra absurda que abalou a cadeia produtiva de fertilizantes no mundo. Legenda Adriana Zanotto